Música Vestibular ITA 2013, questão de número 1 Sejam A, B e C subconjuntos de um conjunto universo U Das afirmações, aí você tem três afirmações É ou são verdadeira ou verdadeiras, aí você tem uns itens Então nosso trabalho para resolver essa questão É julgar como verdadeiro ou falso cada um dos itens Vamos começar pelo primeiro O primeiro item diz assim O conjunto A menos a interseção de B com C É igual ao conjunto obtido da união de A menos B com A menos C Será que isso é verdade? Você pode fazer um diagrama e verificar facilmente que essa afirmação é verdadeira Observe Veja aqui o conjunto A Nesse diagrama vamos representar o primeiro conjunto O que está à esquerda da igualdade E nesse segundo diagrama vamos representar o segundo conjunto Que está à direita da igualdade Observe o seguinte Nesse primeiro diagrama Perceba aqui o conjunto A Certo? E perceba também a interseção de B com C Por que? Do lado esquerdo da igualdade Nós temos aqui o conjunto A menos a interseção de B com C Então se do A você retira aqueles elementos que estão na interseção de B com C Sobra só essa partezinha pintada de branco Certo? Agora se você vai por um caminho diferente Você primeiro faz A menos B E depois une com A menos C Olha o que você obtém A menos B é essa partezinha aqui que eu estou evidenciando Essa partezinha vai ser unida com A menos C Olha está aqui o C Está aqui o A Então quando você do A retira o C Você tem essa outra parte aqui Quando você une com aquela primeira que a gente falou Você tem a parte pintada de branco Igual a que a gente obteve no primeiro diagrama Portanto o item 1 é verdadeiro Porém essa explicação não é formal Para uma explicação mais formal Acompanhe a sequência de equivalências Dado X pertencente ao conjunto que está aqui na esquerda da igualdade Ou seja, A menos a interseção de B com C Nós podemos dizer que X é um elemento de A E X não é um elemento de B interseção C Esse é o significado de pertencer a A menos B interseção C Pronto O fato de X não pertencer a B interseção C É equivalente a dizer que X pertence ao complementar de B interseção C E utilizando aquelas leis de Morgan A gente pode escrever que o complementar da interseção É a união dos complementares Certo? E essa afirmação é equivalente a ter o seguinte X pertence a A e Ora, se o X pertence a essa união de conjuntos O complementar de B unido com o complementar de C X pertence ao complementar de B Ou X pertence ao complementar de C E essa afirmação é equivalente a dizer Que X pertence a A E X não pertence a B Ou X não pertence a C É fácil verificar que se essa aqui é verdadeira E que se essa é verdadeira Essa aqui também é Porque o significado do OU Nesse contexto aqui Não é um significado exclusivo Ou seja Se uma das proposições é verdadeira Não quer dizer que a outra seja falsa Podem ser ambas verdadeiras simultaneamente O que não impede de uma ser verdadeira e a outra ser falsa Então esse OU aqui é no sentido inclusivo Já o I não O I obriga que as duas proposições sejam verdadeiras simultaneamente Então quando a gente tem aqui X pertence a A e X não pertence a B ou X não pertence a C Essa primeira proposição e essa segunda proposição São ambas simultaneamente verdadeiras Porém essa daqui que está dentro dos parênteses Certo? Para ser verdadeira Basta que uma das suas proposições elementares seja verdadeira X não pertence a B ou X não pertence a C Daí você tem a equivalência entre essas duas afirmações Agora X pertence a A e X não pertence a B Essa proposiçãozinha aqui É equivalente a dizer X pertence a A menos B E X pertence a A e X não pertence a C É equivalente a dizer que X pertence a A menos C Conclusão Como aqui a gente tem um OU A gente pode transformar essa afirmação E escrevê-la da seguinte maneira X pertence a esse conjuntão aqui Que é A menos B unido com A menos C Ou seja, a gente mostrou que se um elemento Pertence a esse primeiro conjunto Ele pertence também a esse segundo conjunto E vice-versa, já que a gente caminhou através de equivalências Então nós concluímos que o primeiro item é verdadeiro Vamos passar então a fazer a análise do segundo item Que é bem mais fácil Primeiro vamos analisar o diagrama Vamos mais uma vez representar aqui O conjunto da esquerda E aqui o conjunto da direita Bom, a esquerda da igualdade Nesse item 2 nós temos A interseção C menos B Então da interseção de A com C Retiramos aqueles elementos que pertencem a B Vamos ver aqui Da interseção de A com C Ou seja, esse pedacinho aqui do diagrama Interseção de A com C Retiramos a parte que pertence a B Ou seja, fica pintada aqui Só essa partezinha branca Então aqui representamos o conjunto à esquerda E agora vamos representar o conjunto à direita Que é A interseção com complementar de B Interseção com C A interseção de A com C Já é essa partezinha aqui Certo? Quando você faz a interseção desse conjunto Com o complementar de B Ou seja, tudo que não está no B Você também fica com a mesma partezinha branca De onde nós concluímos Que a afirmação 2 também é verdadeira Porém, nós podemos mostrar Que essa afirmação é verdadeira Através de uma escrita mais formal Como você pode ver aqui X pertence à A interseção C Menos B É equivalente a dizer Que X pertence à A interseção C E X não pertence a B Ora, dizer que X pertence à A interseção C É o mesmo que dizer que X pertence a A e a C E nós temos aqui ainda que X não pertence a B Se X não pertence a B É porque o X pertence ao complementar do B Então, nós temos X pertence a A E X pertence ao complementar de B E X pertence a C Ou seja, X pertence à interseção desses três conjuntos Sendo a segunda afirmação verdadeira E aqui nós temos uma prova mais formal Passaremos a fazer agora a análise do terceiro item O terceiro item diz que o conjunto formado pela interseção de A menos B com B menos C É igual ao conjunto que se obtém de A menos B quando retiramos C Vamos fazer primeiro a análise do conjunto que está à esquerda da igualdade Repare nessa figurinha aqui Que nós temos pintado de branco o conjunto A menos o conjunto B Então, A menos B está pintado de branco E de vermelho nós temos o conjunto B menos o conjunto C Veja que a parte pintada de branco e a parte pintada de vermelho não tem interseção Daí nós concluímos que o conjunto que está aqui à esquerda do símbolo de igualdade É um conjunto vazio Porém, para justificar essa afirmação de uma maneira mais formal Escrevemos o seguinte Suponha, por absurdo, que exista um elemento que pertence a A menos B Interseção B menos C Isso é equivalente a dizer que X pertence a A menos B E pertence a B menos C Pertencer a A menos B é o mesmo que dizer que pertence a A e não pertence a B E pertence a B menos C é o mesmo que dizer que pertence a B e não pertence a C Já que essas duas proposições devem ser verdadeiras Nós podemos concluir dessa aqui que X pertence a B E dessa aqui que X não pertence a B Isso é um absurdo Não podemos ter um elemento que pertence e não pertence a um conjunto ao mesmo tempo O absurdo veio de supor que existia algum elemento dentro desse conjunto Logo, esse conjunto é, na verdade, o conjunto vazio Como nós já havíamos previsto aqui Ok? Certo Faremos agora uma análise do conjunto que está à direita do símbolo de igualdade O conjunto é A menos B menos C Eu estou evidenciando aqui o conjunto A menos B Ou seja, aqueles elementos que estão em A e não estão em B Se desse conjunto você retira a parte que pertence a C Sobra só essa partezinha que ficou pintada aqui de branco Evidentemente, podem existir elementos que pertencem a essa partezinha aqui Um elemento que está nessa parte pintada de branco É um elemento que pertence ao conjunto A e não pertence a B nem a C Vamos analisar isso melhor através da escrita formal Seja X pertencente a A menos B menos C Isso é equivalente a dizer que X pertence a A menos B e X não pertence a C Se ele pertence a A menos B, é a mesma coisa de dizer que pertence a A e não pertence a B E daqui nós já tínhamos que não pertence a C Ou seja, um elemento que pertence a esse conjunto aqui É um elemento que pertence a A, não pertence a B e não pertence a C Será que nós podemos exibir uma situação na qual isso acontece? Claro que podemos Basta escrever um conjunto A que tenha um elemento que não esteja no conjunto B nem no conjunto C Assim, esse conjunto aqui será um conjunto não vazio Já esse outro conjunto, o que está à esquerda da igualdade, será sempre vazio Um conjunto vazio não pode ser igual a um conjunto que possua elementos Portanto, o terceiro item é falso E nós concluímos que apenas 1 e 2 são itens verdadeiros Portanto, marcamos o item C Nós terminamos esse vídeo aqui Eu espero que ele tenha sido útil para você Um abraço e até a próxima Um abraço e até a próxima Um abraço e até a próxima